A partir desse ano, o novo técnico do time dos Falcões vai ser o Vitor. Esse é o nosso primeiro ano como Falcões Dourados. O Mundial, pessoal! A gente vai jogar o Mundial! Fazemos parte da Juventus! Alguns de vocês não vão poder participar do Mundial. A posição de capitão não é hereditária, é escolhida. Estamos prontos para o Mundial. Eu vou fazer qualquer coisa para as fênixas terem a chance de ir para o Mundial. Temos 20 jogadores e só 14 podem viajar. Você pode fazer parte do time, mas você não é um de nós. Quero apresentar para vocês o Alan. Você não está no seu nível de sempre, Rick. Eu não esperava que o filho do Diego Guevara fosse desistir na primeira dificuldade. Quero que você conheça uma pessoa, o Alfa. Nos conhecemos? Eu sou Ulisses Zabaleta, capitão dos verdes e negros. Você e eu não somos tão diferentes. Chegamos ao Mundial. Comércio Mundial! Veja de novo tudo o que rolou em 11. De segunda a sexta, às 6 da tarde.